Opa, vamos lá, vamos continuar nossa série aqui falando sobre a Reis, tá? Tá gostando da série? Dá joinha aí pra gente. Tô falando besteira? Clica naquele outro assim pra gente saber aí. Deixa seu comentário também, fala o que você tá achando aí. A gente geralmente faz vídeos assim um pouco mais complexos e tal, e não gasta muito tempo em fundamentos, é útil. Devo fazer mais desses? Avisa a gente aí que a gente tá sempre de olho lá nos comentários, tá? Então no último vídeo eu tinha deixado vocês com esse problema aqui, olha só, que é como é que eu vou recursivamente saber dentro do Array se ele já zerou, já tá todo flat, ou se tem filhos lá dentro que ainda são Arrays, né? Então eu vou colocar mais filhos aqui ainda assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Errei. Faltou um. Aí, muito bom. Então tá lá o meu X, ó, um Array que tem outro Array que tem outro Array, que aí chegou uma hora ali dentro que o Node cansou aqui, né? Escreveu só Array, falou que tá ficando muito longo pra eu mostrar. Então se eu der um X ponto flat, ponto flat, ponto flat, ponto flat aqui, ainda sobrou um Arrays aqui dentro. Esse negócio tá ficando ridículo, né? Não é assim que resolve esse problema, legal? Então olha só, tem alguns métodos aqui que vão ajudar a gente. O primeiro é o seguinte, a classe Array, ela tem um método isArray. Quando você passa um Array pra ela, isso retorna true. Quando você passa um outro objeto qualquer, isso retorna false. O Array, ele tem métodos, então o X tem métodos pra testar. Tem um método, por exemplo, que é o método sum. O método sum recebe uma função e ele vai fazer um teste dentro dos elementos do Array pra ver se algum desses elementos, essa função retorna verdadeiro, legal? Então olha só, X ponto sum Array ponto isArray é true. Quer dizer, algum dos elementos de X é um Array, legal? Então a gente vai escrever uma função agora, que é uma função de flat recursivo no Array, e ela vai fazer assim, olha só. Function superflex, ela recebe um Array, e ela faz assim. Se Array ponto sum, Array ponto isArray, Então se algum dos elementos do Array é um... Ah, primeiro eu tenho que fazer flat, né? Se não, não vai adiantar nada. Então Array é igual a Array ponto flat, ok? Então eu vou fazer a operação de flat, e agora eu vou testar. Se Array ponto sum, opa, não, Arr ponto sum, o meu Array tem algum elemento que ainda é um Array, eu retorno superflex o meu Array. Ok? Se não, eu retorno o meu Array, quer dizer, terminou a superflex. É isso. Vamos ver. Superflex de X, e está lá. Ok? Ele foi chamando a superflex várias vezes, até ele chegar numa situação em que nenhum dos elementos era um Array. Legal? Então, para isso, a gente usou o Arr ponto sum. Ok? Eu posso pegar... Eu vou pegar agora esse retorno aqui. Assim. E agora eu posso testar se deu certo usando Array. Array é o contrário... Não é o contrário. Array é parecido com sum. Só que ao invés de ele testar se algum dos elementos é verdadeiro, ele testa se todos os elementos são verdadeiros. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Every é uma função que recebe um número e retorna não Array.is Array esse número. Ok? Então, estou testando se nenhum elemento é um Array, no fim das contas. Quer dizer, se todos os elementos não são Arrays. Isso aqui retornou true. Se eu fizer a mesma coisa com o X, algum elemento ali vai ser um Array e ele vai me retornar false. Legal? Então, você viu aí sum e every, que são testes que você faz no Array. Você também pode fazer testes para encontrar um elemento no Array. Então, por exemplo, aqui está o X, né? Não, eu vou pegar o Y, porque eu quero números. Y aqui. Então, digamos que eu queira encontrar um elemento aqui que é divisível por 100. Eu faria assim, olha só. Y.find e uma função que vai testar isso. O número. Como é que eu sei que ele é divisível por 100? O número, resto da divisão por 100, é igual a zero. E veja lá, ele encontrou o primeiro elemento. É o mil. Ok? Mil. Mil é divisível. Eu também posso usar a função findIndex. Veja só. A findIndex vai encontrar o mil, mas ela vai me retornar o quê? O índice do mil. Então, zero, um, dois, três, quatro. O mil está na posição quatro. Legal? Então, find e findIndex fazem basicamente a mesma coisa, só que uma retorna o elemento, a outra retorna o índice dele. Você pode usar em situações diferentes. Legal? Então, se eu tiver um elemento e quiser encontrar o índice, tem como fazer? Tem. Eu procuro indexOf e aquele elemento. Desse jeito assim. Está vendo? E eu também posso procurar de trás para frente. Então, veja, o mil aparece duas vezes, né? Para encontrar ele, a última posição, eu chamo lastIndexOf. E aí, eu encontrei ali. A posição set é o lastIndexOf de mil. Beleza? Então, é assim que a gente procura dentro de um array. Às vezes, você só quer saber se tem. E aí, tem um método para isso também. Então, esse array tem um nove. Y.includes nove. True. Legal? Então, assim você descobre se tem, usando o includes. Eu já vi a galera ver se tem fazendo assim, ó. indexOf 9 diferente de menos 1. Ok? Desse jeito. Por quê? Porque quando ele encontra, quando ele não encontra um elemento, ele retorna menos 1. Está vendo? O indexOf. Então, você testar se o indexOf é diferente de menos 1, vai te retornar se ele contém ou não. Só que tem uma função para isso, a função includes, tá? Então, você pode usá-la. É muito mais simples. É muito mais fácil de você encontrar um elemento no array usando o includes. Então, a gente viu aí, every, sum, find, findIndex, indexOf, lastIndexOf e includes, beleza? São maneiras de você procurar por um elemento dentro do array. Legal? No próximo vídeo, a gente vai ver maneiras de você iterar no array. Você fazer um for no array. Então, são mil maneiras diferentes de fazer for. Mil não, mas você vai ver. Próximo vídeo. Vamos. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho